Agora, Roberto, antes que eu me esqueça, eu queria que você contasse para a gente uma passagem aí, que você vê como, apesar de estar em 2021, a gente ainda existe essa cultura, entre aspas, do desafio velado, aquela coisa, vamos visitar a academia daquele camarada ali, vamos ver o que eu vou achar lá. Uma história que você contou de um professor de sambô aí, conta para a gente aí. Eu fui na Itália, eu fui dar um seminário em Milão, fui dar um seminário em Milão, aí levado por um cara que me descobriu através da internet, aí fui lá dar um seminário. Esse cara fazia sambô e ele estava migrando para o jiu-jitsu. E o professor dele, acho que não estava muito contente, o professor dele era de sambô. Aí eu fui lá dar um seminário todo, no final do seminário, todos os meus seminários eu sentava. Aquela era a época da afirmação do jiu-jitsu, não é como hoje. Hoje eu dou jiu-jitsu, dou seminário, não luto com ninguém. Mas naquela época eu dava o seminário e depois falava, vamos treinar. Então porque tinha a cara do karate, do kung fu, taquendo, todo mundo vinha fazer o seminário de jiu-jitsu. Então no final eu queria treinar com você, para saber se esse negócio funciona mesmo. Aí eu sentava todo mundo de um lado e treinava com todo mundo. Esse cara veio por último. E aí eu fui botar a mão no kimono dele e ele me deu aquela chavezinha, aquela de munhaca do Aikido, aquela viradinha. Aí ele virou o kimono assim, deu aquela pancada, doeu, mas eu tirei a mão, consegui, não bati, não ia nem bater, nem que quebrasse não ia bater. Mas ele virou a mão e falei, ah, tá legal. Dei um monte de ultimáticos. Segundo ultimático dele, caí na cabeça dele. Mas o cara falou, parece que o cara falou, ah, não, mas eu começo em pé, né? É, começo em pé. Tá bom, vamos embora. Não, eu dava aula, eu dava seminário de jiu-jitsu e eu não falava, na minha propaganda, eu não falava assim, Roberto Almeida judoca, já não falava isso. Porque como eu estava implantando jiu-jitsu na Itália, que foi um dos primeiros a implantar jiu-jitsu, a primeira faixa preta na Itália, entendeu? Em 2000, foi a primeira faixa preta a chegar na Itália. Quando eu cheguei lá, se eu misturasse jiu-jitsu com jiu-jitsu, as pessoas iam falar, ah, esse negócio é meio que judô no chão. Eu não queria isso, entendeu? Então eu não falava do judô, só falava jiu-jitsu. Aí tinha sempre um engraçado que queria lutar em pé, né? Desavisado, né, coitado? Deu mal. Deu mal, deu mal, deu mal, tomou um quedão, aí depois nem quis fazer chão, porque eu caí na cabeça dele. Ele também deu um seminário em... tem outro seminário em Salerno, perto de Nápoles, foi a mesma coisa também. Esse você acha que eu tenho filmado em algum lugar? O cara também, meio que um desafio no final. Ele também deu umas quedas bonitas também, ele meio que... O cara do judô, de onde que era o cara? O cara fazia... ele falou que fazia... Judô e Hapkido. Hapkido. Aí ele veio, quis em pé, eu derrubei ele um monte de vezes também. E aí E aí E aí E aí E aí